A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus Boa tarde igreja Estamos bem Estamos fortes O Senhor nos sustenta Teremos uma semana abençoada O culto de derramar da presença do Senhor Amém Eu creio Eu creio Deus é bom gente Deus é maravilhoso Ele tem grandes coisas pra fazer Nas nossas vidas Eu tava vendo um vídeo Hoje E Eram crianças Colocando um bilhete Numa Sabe esses pombo correio? Porque elas queriam Que eles queriam falar com Deus E eles falavam que Deus estava no céu Então eles botavam Eles falavam Pra gente chegar até Deus Porque a gente nunca viu Nós vamos fazer o que? Vamos botar uma Um bilhetinho Na perninha do pombo E o pombo vai levar E aí o pombo correu E depois volta né E tinha uma situação ali naquele vídeo Que era A cura da avó De uma das crianças E o final da história É que essa criança Uma delas até sonha Deus escrevendo o bilhete E voltando esse pombo Porque ali naquela mensagem Tinha uma oração pra Deus E daí no outro dia A criança recebe O pombo volta E tem ali A escrita de Deus Dizendo Olha Vocês tiveram fé E eu vou responder A oração de vocês Positivamente E a sua avó será curada Isso é uma história Não aconteceu de verdade Amém Mas deixe-me te perguntar Você crê que isso Poderia acontecer? Porque muitas vezes Nós esquecemos De quem é o nosso Deus Muitas vezes Nós colocamos Ele Simplesmente como um Deus De letras e palavras Nós esquecemos Que Ele pode fazer Todas as coisas E a minha esposa Estava do lado né Nós vendo ali Com os nossos filhos Isso E eu falei Jesus Ele não multiplicou Os pães Fisicamente Era impossível Você via Não acabava Realmente O milagre Acontecia Mas quantas vezes Nas nossas vidas Nós entramos Por essa porta E as nossas expectativas São em homens São em homens As nossas expectativas Elas são terrenas Elas são em coisas Que talvez homens Poderiam fazer E Deus vai utilizar Muitas vezes Homens Para fazer coisas Muitas vezes Nós estamos passando Por necessidade E aí E aí Vem E aí Vem algum desconhecido E deposita Um dinheiro Na nossa conta Dá uma cesta básica Faz alguma coisa Para nós Nós Vemos talvez Uma porta de emprego Aparecendo E isso Beleza Deus usa Homens Deus usa Situações Para responder Orações Mas e quando Um homem Que nasceu Com uma perna Encurtada Será que você Teria a coragem De orar Por este homem Para que a perna Dele Crescesse Ou talvez Alguém que não Tivesse braço Que perdeu O braço Num acidente Ou que nasceu Assim Ou um cego De nascença Será que você Teria a coragem De orar Para que ele Viesse a enxergar Renan Por que está falando Essas coisas Eu estou falando Essas coisas Porque o Deus Todo Poderoso Está neste lugar E a nossa expectativa Neste culto É nele É naquilo que ele Pode fazer Nas nossas vidas É aquilo que ele Pode derramar E o que ele Pode fazer São coisas Impossíveis São milagres Prodígios Maravilhas Quem crê nisso Então se alegre O teu Deus Está neste lugar E você Venha cultuar Esse Deus Todo Poderoso O Criador Dos céus E da terra Ele Está Aqui Amém Vamos iniciar Este culto Lendo o salmo 33 Foi o mesmo salmo Que a pastora Miranda Abriu o culto Hoje de manhã É um salmo especial Porque o versículo 3 Ele é O versículo Do ministério De louvor Do bola de neve Como um todo Porque fala Sobre cantar Adorar a Deus E como devemos fazer Então Assim que você Achar na sua Bíblia O salmo 33 Ou se você Vai acompanhar No ecrã Conosco Fique de pé No seu lugar Em referência A palavra de Deus E que assim que Você estiver Escutando Este salmo Você possa Estar declarando Amém Aleluia Eu concordo Eu quero isso Para a minha vida Amém Que seja uma Leitura dinâmica Que possamos Cultuar ao nosso Deus Que possamos Fazer desse salmo A nossa oração A nossa adoração Nesta Nesta tarde Amém E o versículo 1 Do salmo 33 Diz assim Cantem de alegria Ao Senhor Vocês que são justos Aos que são retos Fica bem louvá-lo Louvem o Senhor Com arpa Ofereçam-lhe música Com lira de dez cordas Cantem-lhe uma nova Canção Toquem com habilidade Ao aclamá-lo Pois a palavra Do Senhor É verdadeira Ele é fiel Em tudo O que faz Ele ama A justiça E a retidão A terra Está cheia Da bondade Do Senhor Mediante a palavra Do Senhor Foram feitos Os céus E os corpos Celestes Pelo sopro Da sua boca Ele ajuda Das águas Do mar Num só lugar Das profundezas Faz reservatórios Toda a terra Tema o Senhor Tremam diante dele Todos os habitantes Do mundo Pois ele falou E tudo se fez Ele ordenou E tudo surgiu O Senhor O Senhor desfaz Os planos Das nações E frustras Os propósitos Dos povos Mas os planos Do Senhor Permanecem Para sempre Aleluia Os propósitos Do seu coração Por todas As gerações Como é feliz A nação Que tem o Senhor Como Deus O povo Que ele escolhe Para lhe pertencer Dos céus Olha o Senhor E vê toda a humanidade Do seu trono Ele observa Todos os habitantes Da terra Ele que forma O coração De todos Que conhecem Tudo o que fazem Nenhum rei Se salva Pelo tamanho Do seu exército Nenhum guerreiro Escapa Por sua grande força O cavalo Levou a esperança De vitória Apesar da sua força É incapaz De salvar a si Mas o Senhor Protege Aqueles que o temem Aqueles que firmam A esperança No seu amor Para livrá-los Da morte E garantir-lhes A vida Mesmo Em tempos De fome Olha só A nossa esperança Vai a tua presença Manifesta Ela é aguardada Neste lugar Passeia no nosso meio Espírito Santo De Deus O que nós te pedimos Senhor É que se o Senhor Não for à frente Nós não queremos Nós não queremos Uma reunião Entre amigos Entre colegas Entre familiares Nós queremos Um culto A ti Aqui Pai Nós queremos O teu santo nome Entronizado Entronizado Neste lugar Nós queremos Pai Ver milagres Prodígios E maravilhas Acontecendo Mas não por esses milagres Mas pela tua presença A tua presença Nos basta Nos basta Por isso Vem 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 Torna Dar-nos A alegria Da salvação Pai Que todo choro Possa se transformar Em riso Que toda angústia Em paz Que todo desespero Senhor Improvisão Do Deus Altíssimo Pai Que os nossos Joelhos Que os nossos Corações Possam estar Dobrados Diante de ti Para te adorar Porque nós Sabemos Nós Nascemos Para te adorar Por isso Recebe a nossa Adoração Pai Este culto Senhor Ele é pra ti Ele é pra ti Ele é pra ti Ele é pra ti Te damos liberdade Espírito Santo Vem E vem E vem E vem Vem Enche este lugar Vem Vem O nome O teu nome O teu nome O teu nome O poderoso Este nome é Abre a sua boca E declare Maior que tudo Ele é O nome Se compara a ti Jesus Percebe Percebe a nossa Percebe Percebe O nome Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu Filho Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Aplauda o Senhor, igreja Aplauda o teu Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar Olha meu irmão, quero te desafiar nessa noite A você entregar ao Senhor o melhor louvor E a melhor adoração que você já entregou Para o teu Deus na tua vida Amém? Nós somos capazes, não somos? De entregar um louvor e uma adoração Que possa tocar o coração do nosso Deus Eu creio Que nós servimos a um Deus vivo Nós servimos a um Senhor Que é o Senhor dos exércitos O Senhor que guerreia as nossas guerras O Senhor que vai à frente das nossas batalhas Jeová Sabaú está nesse lugar Amém? Glória a Deus Vamos louvar ao Senhor Com as tuas palmas Vem forte Que é pro Senhor Não é pra mim não É pra Deus Ele vem cavalgando nos montes Com seus pés de latão ilusente E os olhos de fogo e voz de trovão Vem marchando com seus cavaleiros Aforando a sua bandeira Tem o seto de ouro, a espada, as mãos Ele vem revestido de branco Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora E o chão vai tremer E o céu vai se abrir O chão vai tremer E o céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e somir O chão vai tremer Eu creio E o céu vai se abrir E os anjos de Deus vão descer e somir Senhor Senhor dos exércitos é o seu nome Senhor dos exércitos é o seu nome Senhor dos exércitos é o seu nome Cadê as palmas? Cadê as palmas pro Senhor? Ele vem cavalgando nos montes Com seus pés de latão ilusente Tem os olhos de fogo e voz de trovão Vem marchando com seus cavaleiros Arvorando a sua bandeira E o seto de ouro está nas mãos Ele vem revestido de branco Ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória É agora, é agora, é agora Que o chão vai tremer E o céu vai se abrir O chão vai tremer E o céu vai se abrir E os anjos de Deus vão descer e somir Quero ouvir a igreja do Senhor O chão vai tremer Cadê a igreja? Canta pro teu Deus O céu vai se abrir Declare isso com fé Os anjos de Deus vão descer e somir O chão vai tremer Que o céu vai se abrir Que se abram os céus E os anjos de Deus vão descer e somir E o chão vai tremer O chão vai tremer Que o céu vai se abrir Se abram os céus Os anjos de Deus vão descer e somir O chão vai tremer E o chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e somir Ele é o Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos é o Seu nome 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 Continua a bateria Continua a bateria Declara a igreja Senhor dos exércitos é o Seu nome Entre nessa batalha O Senhor está à frente dessa guerra E Ele é vencedor e víctido O inimigo não pode ir contra Ele Toda arma forjada contra nós Será destruída em nome de Jesus Jeová Sabaô O Deus que guerreia as nossas guerras Está nesse lugar Glória a Deus Senhor dos exércitos é o Seu nome Senhor dos exércitos é o Seu nome Senhor dos exércitos é o Seu nome Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém meus irmãos Glória a Deus Glória a Deus É muito bom É muito bom celebrar esse Deus Amém Vocês estão comigo? É maravilhoso irmãos A gente ter liberdade na presença de Deus Para poder abrir a nossa boca mesmo Diante do mundo espiritual E declarar a potência e a força que é o nosso Deus Amém? Para que o inferno ouça mesmo Amém? Deus está nesse lugar meu irmão Esse lugar é lugar de habitação do Senhor Amém? Você crê nisso? Aqui é o lugar onde a presença do Senhor habita Então não deixe que nenhum momento desse louvor Você se disperse Foca no Teu Deus Olhe para o alto Olhe para o autor e consuma a Deus da Tua fé nessa noite Adore a Ele Diga palavras de amor ao Senhor Diga o quanto você o ama O quanto você o quer na sua vida Ele quer te ouvir meu irmão Ele quer ouvir a Tua voz Aquilo Aquilo que sai espontâneo do Teu coração Diga para o Teu Deus Nessa noite Nós precisamos conhecer o Senhor Nós precisamos mergulhar mais no Senhor Adore ao Senhor Amém? 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 Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser a chave dele Eu quero conhecer Jesus Diga isso pra ele Eu quero te conhecer Deus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se escuta Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus De graça o Senhor Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E ser achar Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Queremos, Senhor, ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Oh, Senhor, ser achado nele Oh, Tu és o amado, amado de nossa alma Jesus O meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares O meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Diga isso, igreja Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares O meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Oh, Yeshua Senhor Te adoramos nesse lugar Yeshua Rabaxia Cristo de Deus Que morreu Ressuscitou ressuscitou como um cordeiro mudo se entregou em meu lugar ame por Yeshua Ele está nesse lugar Yeshua cante igreja Ele te ouve cante mais forte Yeshua 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 E é chuva E é chuva E é chuva E é chuva Cante o teu amado Ele é o mais belo Ele é o mais lindo Tu és santo Deus Aleluia O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Yeshua, Yeshua Igreja É só você e Deus nessa noite Entregue a tua melhor adoração pra Ele Deixa fluir o louvor da tua boca Entrega o perfeito louvor ao Senhor Abre os teus lábios, esqueça quem tá do teu lado É só você e o Senhor Entra na intimidade do teu Deus Entra no Santíssimo, no Santo Lugar, no Santo dos Santos Oh, vá se aproximando da presença do Senhor Vá se aproximando do fogo do Senhor nesse lugar Chame a presença do Senhor pra tua vida Chame, clame pelo Senhor A palavra diz que os seus ouvidos estão, Pai Estão diante de nós Dispostos a ouvir o clamor Abre os teus ouvidos Abre a tua boca Fale com o Senhor Não fique parado, meu irmão Adore ao Senhor nessa noite Ele quer ouvir o teu clamor Ele quer ouvir a tua voz Abre os teus ouvidos estão, Pai 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 Tu estás nesse lugar, Senhor Oh, Senhor Eu sei que Tu estás aqui Eu posso te sentir nesse lugar E chuva E chuva E chuva Senhor Senhor Oh, Senhor Louvamos o Teu nome Nesta noite, Senhor Oh, Deus Obrigado, Deus Porque A Tua palavra diz, Senhor Que Ainda A palavra não chegasse A nossa boca O Senhor já sabia, Senhor A Tua palavra ainda diz, Senhor Que Até o louvor e a adoração Que nós te entregamos Isso também vem de ti, Senhor Ou seja Nós por nós mesmos Não temos nada Para oferecer ao Senhor Mas a misericórdia E a graça do Senhor Elas estão disponíveis Para nós A palavra diz que Até o desejo De adorar o Senhor Vem dele Ou seja Nós naturalmente Carnalmente Não teríamos esse desejo Mas o Senhor Nos ama tanto Ele cede Esse sentimento De amor Ele coloca em nós Esse amor Esse desejo De buscar De adorar A sua presença Então já que você Tem isso disponível Desfrute disso Diante da presença de Deus Desfrute desse desejo De adorar o Senhor Irmão Cita-se a vontade Essa é a casa de Deus É o teu Pai Se você quiser se ajoelhar Diante da presença do Senhor Se você quiser chorar Se você quiser olhar Para o alto Não sei, meu irmão Dê liberdade Para que o Espírito Santo De Deus Haja no nosso meio Amém? Ele quer falar contigo Nessa noite Ele marcou um encontro Com todos nós Nessa noite Nós viemos aqui Para adorá-lo Nós viemos aqui Para exaltá-lo Amém? Você pode aplaudir O Senhor Aleluia Glória a Deus Que estejamos prontos Para a volta Do nosso amado Amém, meus irmãos? Esse tem que ser O desejo maior Dessa igreja Buscar se inspirar Buscar Se santificar Hoje eu vi Um pouco antes De vir para cá Uma palavra Que dizia que Ser santo Buscar santidade Não implica Em você Deixar de Pecar Que a gente vai Pecar A gente tem que Buscar Deixar de pecar Mas buscar Santidade Buscar ser santo É buscar Todos os dias Se lavar Do pecado Isso É um segredo Espiritual Muito importante Meus irmãos Porque Satanás Ele tenta A todo instante Nos acusar Essa manhã O presbítero Renan Falou sobre isso A quem a gente Quer dar ouvido A voz de Satanás Que está o tempo todo A nos apontar O dedo A apontar O nosso pecado Ou o Senhor Que é bondoso E misericordioso E está disposto A te perdoar Obviamente Desde que A gente se apresente Diante dele Com arrependimento Com pedido De perdão Verdadeiro Sincero Diante dos nossos Corações Aí ele vem E perdoa Aí ele vem E lava E ele vai E nos purifica E nos limpa Para que a gente Possa estar Diante da sua presença Limpa Amém Glória a Deus Por isso Vamos continuar Adorar o Senhor Fecha os teus olhos Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção a porta Em direção a porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entra Diga isso pro Senhor Essa noite É só bater que eu Vou abrir pra você Entra Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Tudo bem Vamos dançar Maranata 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 Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, diga eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Maranata, diga eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Chame ele, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Eu abro a minha casa, que era lindo assim, que era lindo assim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Obrigada. Eu só te esperando, vem, vamos dançar, maranata, maranata, diga eu já coloquei, já coloquei as minhas vestes, não, queremos estar limpos, já nos vestimos, eu só te esperando. Vamos dançar, maranata, maranata, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, pode morar aqui. 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 Vem, Pai, vem morar aqui, Senhor Nós abrimos, Pai, nossos corações ao Senhor Nós declaramos, Pai, precisamos de Ti, Pai Nesta noite, Pai, nós queremos Te ver, Senhor Nós queremos mais de Ti Pai, Senhor amado, o Senhor é bem-vindo em nossas vidas Em nossas histórias Como igreja, nós declaramos, pode morar aqui Como pessoa, nós declaramos, pode morar aqui, Senhor Faz habitação, faz habitação, Pai, tira tudo que não te pertence Transforma nossas histórias, levada a ser e casada Nós declaramos, nós te amamos, o Senhor é lindo Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite Abre os nossos olhos, se alguém ainda, Pai, não conseguiu Te contemplar Como o Senhor é, que possa neste momento, Pai Nós vamos adorar mais uma vez Pai, as minhas vestes rancas Em nome de Jesus, eu estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranada 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 Pode morar aqui 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 Sim, Deus, pode morar, Senhor Obrigada, Deus, pelo seu amor Obrigada, Pai Porque estamos aqui esta noite Porque o Senhor nos trouxe Nós te amamos Nós te agradecemos Por este momento Recebe, Pai, o nosso louvor Recebe a nossa moração Pai, nós queremos te honrar, Pai Como a salva de palmas neste momento, Senhor Declarando o Senhor é digno O Senhor é bom Nós te amamos Nós te amamos Por mais de ti, Jesus Conta conosco Conta conosco Eis-nos aqui Eis-nos aqui Para fazer a sua vontade, Senhor Nascemos, Pai, o povo Que peregrina pelo Senhor Que aquele, Pai O remator do último porão Que não negará Jesus E fará de frente nesta terra Obrigado, Senhor Obrigado, Espírito Santo Continua conosco nesta noite Continua ministrando os nossos corações Nós te agradecemos E te damos mais uma salva de palmas Aplausos ao Senhor, Igreja Aleluia Glória a Deus Pode acender as luzes Glória a Deus Vamos adorar o Senhor Amém, Igreja Temos a sentar Meu nome é Luciane Sou uma das presbíteras desta casa Louvo a Deus por isso Eu queria perguntar Se alguém nos visitando esta noite Tem alguém que está pela primeira vez Na nossa Igreja? Levanta a mão Glória a Deus Seja bem-vindo Nós temos uma música Para receber você com muita alegria Vocês, né? Vocês prepararam a música? Vamos lá? Igreja Levanta a mão Os visitantes, por favor Quem está perto Quem está perto vai lá Cumprimenta Declara o amor de Jesus Declara o mundo abençoado Com alegria Feliz E te ter em nossa casa Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo A bola de neve A gente vai ficar feliz Vamos ficar feliz também De conhecer vocês no finalzinho Tá bom? Vamos agora passar Para os momentos de recados Por favor Michael, por favor Rapidinho, né? Lembrando que a gente tem Todos os recados Nas nossas redes sociais Sigam lá O Bola Info Que é um grupo Onde as informações da igreja São passadas Então, quem não está lá no grupo E quiser estar lá Lá a gente só passa Recados importantes Tá bem, igreja? Não tem conversa É mesmo o canal De informação Da comunicação da igreja Com o corpo de Cristo Pode passar As redes sociais Bola de Neve Lisboa No Instagram Também no Facebook Usem essa ferramenta Para ser um evangelista Na mão do Senhor, né? Curtam, compartilhem Que isso pode fazer a diferença Na vida de alguém Que está lá zapeando Sem fazer nada Né? Então, às vezes Deus vai usar você Na rede social Então, faça a sua parte E ajude também A igreja a chegar mais longe Pode passar, por favor Dia de Church Quarta-feira Às 20 horas Tá bem? Agora sim Com uma novidade A gente vai ter Ministério Infantil Né? Hoje a gente conseguiu Alinhar na nossa reunião Então, quarta-feira que vem Venham para a casa do Senhor Já vai ter as tias lá Esperando as crianças Tá bem? É uma bênção Quem consegue vir Às 20 horas Vamos cultuar o Senhor Também durante a semana Amém? Lógico, né? Para além da nossa casa Turno de oração Todas sextas-feiras Das 19h30 às 23h Você é convidado Né? Para vir ter aqui Esse tempo de oração E adoração conosco É o momento Onde a gente deixa Mesmo o surdo Espírito Santo Né? Tem uma organização De quem vai orar Mas vem, experimente Deixa o Espírito Santo Te tocar Amém? Pode passar, por favor Dia 9 do 9 Sábado que vem Nós vamos ter a peça De teatro Do Giovanni C Da companhia de teatro Né? Quem já teve A possibilidade de assistir É tremendo Como Deus age Através das artes Né? Que a gente possa vir E convidar alguém Né? Para estar aqui conosco A entrada é 1kg de alimento Para a gente abençoar As pessoas também, né? Na sede social É o peregrino E também Nosso ministério de teatro Vai estar abrindo Essa peça Então vai ser tremendo É o início Do nosso ministério Né? Como já fizemos uma peça Mas é como se fosse Assim o start Do nosso Para receber algo Poderoso Por parte Do Giovanni C Então venham Compartilhem lá Nas redes sociais Convidei alguém Que pode fazer a diferença Na vida de alguém Por favor Próximo Precisa de obreiros Sempre, né? Queridos A gente sabe que a casa do Senhor É um organismo vivo Então tem pessoas Que estão com as crianças Agora Tem pessoas que estão Orando por você Né? Que são intercessores Os meninos do data show Da mesa de som A zeladoria já limpou Os levitas estão aqui Isso é uma forma De você expressar O seu amor ao Senhor Né? Eu amo ao Senhor Por isso eu sirvo Ao meu próximo Então sinta-se convidado Para fazer parte Da nossa família Para juntos A gente crescer também No serviço Na casa do Senhor Amém? Quem quiser Participar de algum ministério Pode falar com a Cássia No final A Cássia está lá atrás Ela levanta a mãozinha Cacita Tá bem? Sintam-se convidados Amados Vocês não precisam dizer Ah, eu não Não me sinto apto Deus conhece o seu coração Começa Vem servir Né? A gente tem ministérios E pessoas preparadas Para ajudar vocês Também nesse processo Próximo Por favor Tem mais, Maico? Acabou? Muito bem Então eu queria agora Dar a extensão Do nosso louvor Através dos dízimos E ofertas Queria abrir com vocês Salmo 122 Abre lá por favor É assim, né? O meu marido É o Renan Que é o professor do Renan Que abriu o culto Então eu falei Eu tinha uma palavra Para abrir o culto Mas só que daí Deus mandou eu dar o dízimo E eu já entendi Por que que ele mandou eu dar o dízimo Eu vou usar a mesma palavra, né? É A palavra é Já tá lá? Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão dentro das suas portas Ó Jerusalém Jerusalém está edificada Como uma cidade bem sólida Aonde sobem as tribos As tribos do Senhor Como testemunho de Israel Para darem graças ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos do juízo Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos Direi Haja paz em ti Por causa da casa do Senhor nosso Deus Buscarei o teu bem É, amados Esse é um salmo Que eles falam de ascensão lá Eu tava estudando um pouquinho A gente estuda ali O que os teólogos O que as pessoas pesquisaram sobre isso E eles falam que é um salmo Onde as pessoas Cantavam Quando eles eram peregrinos Ou quando eles estavam fazendo Uma jornada muito longa Antigamente a gente sabe Que o povo se reunia lá em Jerusalém Pra festas dos pãozados Aquelas festas Se eu não me engano São sete festas, né E o povo ia lá todo em Jerusalém Então eles eram peregrinos Tavam sendo peregrinos E eles cantavam Imagina lá todo mundo Alegrei-me quando me disseram Imagina assim Que legal, né Você escutando assim As famílias cantando E eles estavam cantando Numa parte da vida deles Que não era fácil Era fácil você ser peregrino Era fácil você ter que caminhar Distâncias longas Carregando muitas vezes Muita comida Roupa Essas coisas Era fácil Não Nem todo mundo tinha carruagem Carroça, né Como tinha lá o faraão Então assim Eles cantavam Alegrei-me quando me disseram Vamos a casa do Senhor Mesmo passando por dificuldades Mesmo passando por momentos Onde eles sabiam Que era difícil Né Podia vir chuva Monta a tenda Desmonta a tenda Não sei como é que era Mas eles entoavam esse culto E eles profetizavam Sobre Jerusalém A paz Eles agradeciam a Deus Eles sabiam que ali Era o ajuntamento do povo Do Senhor E é nossa história Amados Nós somos o povo de Deus Que está peregrino Nessa terra Amém Você é um peregrino Você não é desse mundo Ou você é Nós somos A dores dos céus Né Deus nos colocou aqui Com uma missão Com algo pra gente cumprir Ou com algo pra gente fazer Que Ele delegou pra você Mas você não é daqui E será que hoje Você veio Cantando lá Como você veio Alegrei-me quando me disseram Vamos a casa do Senhor Para pra pensar aí Você se alegrou Você veio dizendo Senhor obrigado Porque eu posso estar na sua casa Às vezes a nossa vida Tá difícil Né Às vezes a gente tá passando Por dificuldades Mas mesmo assim Você se alegra Por você ter encontrado Jesus Sabe querido Tem tanta gente Que passa por problemas Como nossos E não tem Jesus Imagina Como que será pra eles Porque nós sabemos Que com Jesus Todas as coisas podem mudar Amém queridos Basta uma palavra dele Basta um toque dele Tudo se transforma Porém às vezes Nós precisamos Passar pelos processos Para nós sermos transformados Para viver o que Ele quer E a gente entende isso Quando a gente busca o Senhor Né Em Mateus 6,33 Fala lá Bota lá Maico por favor Mateus 6,33 Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Mais um por favor Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Será que a gente Tem buscado ao Senhor Primeiramente Nossas vidas Ao ponto de a gente Não se preocupar Com o dia de amanhã Eu não tô falando Que você não tem que trabalhar Que você não tem que fazer Não é isso Mas eu tô falando Que você tem que confiar Que Deus tá com você Se você tá nesse trabalho Eu creio Que Deus coloca a gente Se a gente tá No centro da vontade dele Em lugares específicos Pra gente estar Se você tá nesse trabalho hoje É porque Se você buscou nele Assim Ele quer que você esteja Então seja luz lá Faça diferença lá Se você não tá contente Com o seu trabalho Ore pra Deus abençoar Onde você está Para que o seu tempo Acabe ali Que Ele abra outra porta Sabe queridos A gente tem que Se alegrar E buscar o Senhor E quando eu me alegro Busco ao Senhor Eu obedeço A palavra dEle Com alegria Porque eu sei Que quando eu estou Debaixo da palavra dEle Vão vim as tempestades Mas eu vou permanecer E o que a palavra Nos ensina Sobre dízimos e ofertas Que a gente deve sim Trazer as premissas Na casa do Senhor Que a gente deve Separar algo Para Ele Né Como a oferta Da viúvinha Ela separou As moedinhas dela E se a gente Vê lá a história Antes dela Muitos ricos Foram lá E deram Muita quantidade De dinheiro Porém eles deram O que sobraram O que sobrou O que sobrou Das coisas que eles tinham A viúvinha Separou Aí tá a diferença Jesus olha O nosso coração Jesus Ele não precisa Do seu dinheiro Ai Lu Não precisa mesmo Ele é o don do ouro Da prata Não é verdade? Lembra lá Quando Ele pediu Para o povo Trazer os ouros Lá E encheu aquilo lá Ele falou Parem de trazer Porque Ele abençoava O povo Para o povo Poder abençoar Então assim Creia nisso Traga a sua oferta E o seu dízimo Como gratidão Como parte Da sua alegria Por estar aqui Lu Mas eu tenho Tão pouco Peça para Deus Que você quer Poder ofertar mais Mas seja grato Lu Eu tenho um monte Posso dar um monte? Claro que você pode Aleluia Glória a Deus Quem quer poder Ofertar muito Aí levanta a mão Aleluia Quem quer poder Dizimar muito Mas a chave é Viva uma vida Com Deus Busque Ele Em primeiro lugar E não é só Em dízimos e ofertas É em tudo Tudo que você vai fazer Porque é uma coisa Assim que Deus me transformou Muito Ele ama O meu serviço Na casa Dele Mas Ele está Mais interessado No meu coração Na minha vida Com Ele Porque de nada Vale Eu vim aqui Servir Eu sirvo no ministério infantil Eu amo as crianças Se eu não estiver Num relacionamento Com Ele Ele pode me usar? Pode Por misericórdia e graça A vida das crianças Mas para Ele Faz falta Um relacionamento Com você Comigo E um relacionamento Que gera atitudes Meus queridos É como a gente Fala para as crianças Não faz isso Mas se eu vou e faço Como eu vou ter autoridade Para falar não faz? É a mesma coisa com Deus Se eu falo Senhor Me dá isso Mas eu não obedeço A palavra dEle Como que eu vou ter autoridade Para pedir algo? Sabe? Deus é muito justo Por mais que Ele nos ama tanto Ao ponto de ter dado Jesus Ele não vai contra a palavra dEle Então que hoje A gente possa Pensar realmente Senhor Eu me alegrei hoje E vim a sua casa Se a gente não se alegrou Verdadeiramente Peça perdão E fala para o Senhor Trocar isso na sua história Porque esse é um momento Único para você Não vai voltar Você poderia estar fazendo mil coisas Mas você está aqui Porque Deus te trouxe Amém queridos? Eu creio muito Deus te trouxe Você estava sensível O Espírito Santo te trouxe para cá Então já pede para Deus Já preparar seu coração Para a palavra que vai vir a seguir Pede para o Senhor Já preparar você Para o que Ele tem Continuar fazendo aqui E peça para Ele Senhor me ajuda A ser um dizimista fiel Um ofertante fiel Que a gente possa buscar O reino dEle E ser grato em todas as áreas Às vezes a gente Ora bastante A gente lê bastante a Bíblia Mas na área financeira Vem o ai Ai Senhor Será que eu vou ter Para pagar minhas contas? Mas não se preocupem Se você é fiel Ele é fiel a você Né? Deus Ele é aquele Que quer que a gente Não mendigue o pão A palavra dEle não fala O justo não mendigará o pão Não tenha medo A palavra dEle também nos ensina Que a gente Se a gente for fiel e justo A gente pode fazer prova com Ele Que Ele vai se mostrar fiel Porém o que acontece É que as vezes A gente esquece De viver a palavra dEle E a gente só quer pedir Pedir, pedir, pedir E a nossa parte de dar Onde é que está? Você gosta que alguém Chegue para você E fale assim Ah me dá isso Ah me dá aquilo Ah me dá aquilo Ah me dá aquilo Gosta? Ou é meio chato isso? Não é chato? Você fica pensando assim Ah será que realmente A pessoa gosta de mim? Mas não é tão gostoso Quando alguém vem Te dar um abraço Te dar uma palavra Um conforto Ou você mesmo Quando você pode Abençoar alguém E você recebe um carinho Esse é o nosso Deus Ele te ama Ele quer Ele quer ter o contato com você E Ele quer se alegrar também Com as suas atitudes Sabe queridos? Que hoje nós possamos Alegrar o Senhor Eu quero te pedir Para ficar em pé Neste momento Que você possa ir Até um momentinho com Deus Separe algum dízimo A tua oferta Sabe? Separe Nem que seja lá Umas moedinhas Ou faça como as crianças Se você hoje não tem Pelo ato de fé Pode vir, Eric Traga o seu coração Ao Senhor Mas não deixe de participar Dessa extensão de louvor Sabe? As nossas atitudes Demonstram o nosso verdadeiro amor Não é verdade? Que a gente possa Como igreja Como pessoa Se levantar esta noite Como aquele que cumpre Em todas as áreas Que Deus colocou Nas nossas mãos A palavra dele Né? Seja na área espiritual Na área sentimental E também nas nossas finanças Amém, igreja? Nós vamos agora Começar um louvor Mas antes eu só vou orar Eu vou pedir para você Colocar a mão no seu coração Paizinho querido Eu te peço agora Pai, por nós como igreja Não por fazer Senhor Mas por ti amar e querer ser grato Pelo que o Senhor Transforme, Senhor Transforme, Senhor Nossas vidas, Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai E eu te peço, Senhor Se tem alguém aqui, Pai Desempregado Que o Senhor abra uma porta De trabalho, Pai Em nome de Jesus Pela fidelidade, Senhor Que o Senhor cure os enfermos, Senhor Eu clamo, Pai Se manifesta, Pai No ajuntamento do teu povo O Senhor se manifesta E nós estamos aqui Ajuntados, Pai Porque te amamos E cremos que o Senhor Estará aqui, Senhor Em nome de Jesus Recebe, Pai Nossos dias E as nossas ofertas Com amor, Senhor E que possamos ver Que vale a pena, Senhor Ser fiéis Atirar as nossas finanças, Pai Em nome de Jesus Vamos adorar a igreja Vamos adorar com alegria Amém? Saia do seu lugar Não eu não tenho Vem mesmo assim Fala, Senhor Eu quero estar aqui No próximo domingo Te ofertando Aquele que tem sede Buscar Beber da água Que Cristo dá Terá dentro de si Uma fonte Que jamais se acabará Aquele que tem sede Buscar Beber da água Que Cristo dá Terá dentro de si Uma fonte Que jamais se acabará A fonte de água Viva é o Senhor O meu guia é o Consolador Espírito de vida e louvor Preciso dele Tu és o Espírito de amor Minha água é o Consolador Estima com o fogo Do Senhor Preciso dele Aquele Aquele que tem sede Buscar Beber da água Que Cristo dá Terá dentro de si Uma fonte Que jamais se acabará Aquele que tem sede Buscar Beber da água Que Cristo dá Terá dentro de si Uma fonte Que jamais se acabará Amém Vamos aplaudir ao Senhor Que possamos buscar Beber dessa fonte Amém queridos Vamos estender as nossas mãos Para o casilofilácio Por favor Pai amado Obrigado Senhor Obrigado por este momento Pai Onde a gente pode Devolver tudo que o Senhor Tem dado para nós Pai Obrigado Senhor Porque seja pouco ou muito Deus O Senhor tem cuidado de nós Nada tem faltado Senhor Obrigado Deus Que o Senhor nos ensina Senhor Seja no pouco ou no muito Senhor Nós temos sempre Ser fiéis ao Senhor Pai Que possamos viver isso Pai E além disso Pai Que possamos ser fiéis no pouco E o Senhor nos colocará sobre o muito Pai Em nome de Jesus Te peço agora Pai Que o Senhor multiplique esses valores Pai Que eles sirvam Pai Para o alargar das estacas do Seu reino Senhor Que em nome de Jesus O Senhor nos dê sabedoria Para administrar Que seja feita conforme a Sua vontade Deus Para aquilo que o Senhor tem preparado Exatamente esse dinheiro Pai Em nome de Jesus Abençoa Senhor Essa igreja Pai Na área financeira Que o Senhor venha Pai Em nome de Jesus Pai Fazendo com que a gente esteja separado Pai Que a gente possa ver Deus Com os nossos olhos O Senhor agir nas nossas finanças Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Abençoa os nossos trabalhos Pai Abre portas de trabalho Senhor troca trabalhos Se pessoas aqui estão em trabalhos Que não deveriam estar Que o Senhor troque Pai Em nome de Jesus Pai Te pedimos Pai Que em todas as áreas das nossas vidas Nós possamos Pai Estar no seio da Sua vontade E que possamos ser fiéis e obedientes a Ti Em todas as áreas das nossas vidas Pai Em nome de Jesus Pai Nós já Te agradecemos Pai E Te pedimos mais uma vez Pai Se manifesta esta noite nesta igreja Continua se manifestando Pai Vem com cura Vem com libertação Vem com salvação Pai Em nome de Jesus Senhor Amém Aleluia E a chamar o pastor Pedro Igreja Vamos só acender nossas mãos para cá Para olhar para o nosso pastor Amém Deus Pai obrigado Senhor pela vida do pastor Pedro Senhor da pastora Marleite Senhor do Henrico Pai nós Te agradecemos como igreja Senhor Porque nós sabemos Pai Tudo o que eles têm feito Pai Desde lá 2015 Até aqui Pai Nós Te pedimos Pai Que o Senhor venha sobre eles Pai Com algo novo Deus Com algo poderoso Pai E que esta noite Senhor O Senhor use o pastor Pedro Pai Como canal Teu na terra Senhor Em nome de Jesus Nós Te pedimos Pai Da ordem aos Teus anos em favor deles Senhor Que nada venha para impedir Deus O que o Senhor tem a falar Pai Através da vida dele Pai No nome de Jesus Pai Nós Te pedimos Pai Reveste ele com a Tua força O Teu poder Pai Derrama nova armadura sobre ele Pai Em nome de Jesus Pai Lembra ele Deus Ele foi chamado Escolhido e separado Para estar aqui esta noite Pai E também Te pedimos Pai Pela nossa igreja Senhor Prepara os nossos corações Para receber a Tua palavra Pai no nome de Jesus Blinda as nossas mentes Senhor Contra o ataque de Satanás Pai Tira Pai Tudo que deixa a gente ansioso Ou inquieto Pai Que possamos ter nossa alma Acalmada agora por Ti Pai Em nome de Jesus Que esta palavra Pai Penetre nos nossos corações Pai Possam dar frutos Pai E mude as nossas histórias Pai Em nome de Jesus Pai Amém Glória a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus amados Não liguem para o carregador Não liguem para o carregador A pastora tem um carregador Que é Bootscurs E o meu tablet Eu fico a noite inteira carregando Mas ele não aceitou O meu carregador Então Vamos Glória a Deus Quem está feliz? Amém Então abre aí a tua Bíblia No livro de Filipenses Capítulo 4 Projeta aí por favor Enquanto eu abro aqui Já foi mais rápido que eu Estou perdido aqui Meu Deus É você As folhinhas Fininhas Todos acharam? Eu também Diz assim Portanto meus amados irmãos Muito queridos irmãos Minha alegria e coroa Está assim firmes no Senhor Amados Rogo a Evódia E rogo a Sinti Que sintam o mesmo no Senhor E peço-te também a ti Meu verdadeiro companheiro Que ajudes essas mulheres Que trabalham comigo no Evangelho E com Clemente E com os outros cooperadores Cujos nomes estão no livro da vida Preste atenção agora Regozijaivos sempre no Senhor Outra vez digo Regozijai-vos Seja a vossa equidade Notória a todos os homens Perto está o Senhor Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes As vossas petições Sejam conhecidas Em tudo Diante de Deus Pela oração E súplicas Com ação de graças É a paz de Deus Que excede todo o entendimento E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações Os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais Irmãos Preste atenção Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso pensai O que também aprendestes E recebestes E ouvistes E vistes em mim Isso fazei E o Deus de paz Será convosco Até aí Bem amados Daqui a pouco vamos orar de novo Mas antes eu quero lembrar Que nós estamos Falando sobre um tema Que é uma série De pregações Já desde a É a terceira semana Nessa série Que se chama Vencer a guerra dentro de você Ou vencendo a guerra Dentro de você Eu não sei Quanto a vocês Mas já há muitos anos Essa questão de guerra Dentro de si O campo de batalha da mente Eu notei Um padrão de pensamento E comportamento Que eu tenho tomado Algumas vezes E que Para ser bem sincero É ridículo Para não dizer Estúpido Ou irracional Talvez não tão irracional assim Eu ainda consigo Às vezes encontrar Explicação Para esse comportamento Que não deixa de ser estúpido Mas eu estou falando De algo que eu faço Que é Cometer algum erro Seja algum trabalho Que eu estou fazendo Em casa Alguma tarefa Não importa qual Pode ser profissional Mas às vezes Cometer um erro E procurar um culpado Procurar um culpado Ou até mesmo Encontrar um culpado E colocar a culpa Em alguém Alguns de vocês Já fez algo semelhante? Só eu e o irmão ali Talvez haja uma explicação Para isso Acho que Desde a natureza Adâmica O homem caído Adão procurou logo Um culpado Culpou a mulher Culpou Deus Lá em casa Não é diferente Às vezes A culpa não é minha Não é da pastora Porque eu tenho a certeza Que a explicação É uma outra Dentro da máquina De lavar Quais homens Já perceberam isso Que na máquina De lavar roupa Das suas casas Tem um portal Para outra dimensão Você manda Um par de meias Volta só uma meia Quem já notou isso? A culpa não é de ninguém Tem um portal lá Não é possível E depois Você procura Na gaveta E não acha Você tem a certeza Que está onde? Foi um portal Que abduziu A meia Misericórdia Está repreendido Esse mundo paralelo Então assim Talvez não seja Algo tão irracional Mas O fato é que A culpa é do portal Amados Hoje mesmo Eu precisei De um marca-texto Eu quis usar Um marca-texto Para grifar Um Determinadas partes Do texto E eu olhei Para a minha escrivaninha E quem é que tem Aquele copinho Onde coloca os lápis Caneta Marca-texto É normal Eu também tenho E não estava lá O meu marca-texto E eu Na disputa Com a pastora Dos marca-texto Dela Ela sempre Reclamava Eu falei Quando eu Entrei em um Desses mercados Que eu não vou Já dar O Jabá Tinha aquele Conjuntinho Era dois De cada cor Eu comprei um Para mim Eu falei Agora eu não pego Mais os seus Eu tenho os meus E hoje Eu precisei E cadê Meu marca-texto Então eu já falei Marlene Onde é que estão Minhas marca-textos E aí eu falei Você pegou Minhas marca-textos Ela falou Você comprou Um monte deles Eu não peguei Nenhum Que eu tenho Os meus Eu falei Você pegou E eu fui No escritório Dela Pegar o dela E quando eu fui Pegar o dela Eu Não sou nem um pouco Atrapalhado Às vezes Eu esbarrei Na raquete De matar mosquito Aquela elétrica Ela caiu Igual um dominó Derrubou outras coisas Caiu um frasco No chão Quebrou E adivinha Quem eu ocupei Não foi nem a raquete Nem foi Eu falei Está vendo Você colocou Esse negócio aqui Aquilo ali E deixou isso aqui Igual um dominó De armadilha Para mim Por isso que eu derrubei Ela não tem Nada a ver com isso Você agora Vai ter que limpar Eu falei Você não tem dó Eu estou preparando A palavra Você ainda quer Eu fui pegar Esfregona Vassoura Quantos estão entendendo Limpei Caco de vidro Tudo E aí Eu fiquei Daquele jeito Eu falei Meu Pegaram Meu marca-texto O interessante É que eu estava Preparando a palavra E essa questão De comportamento Já estava Na perspectiva Mas não exatamente O meu Eu ia falar Do seu Comportamento Não do meu E o Claudinho Para quem não conhece Claudinho É um gatinho A pastora São dois irmãos Que a pastora Apelidou A pastora e o Henrico Claudinho e Buchecha O Claudinho subiu Eles estão de mal Brigaram Essa semana Porque o Claudinho Escolheu dormir Com a Ana Maria Beatriz Não é a Ana Maria Beatriz Mas fica sendo Que é a nossa Cadelinha Que cuidava deles Quando era bebezinho A mãe deles morreu Resumindo Ele subiu Na escrivaninha Na mesa No computador E eu resolvi Brincar Com o rato Rato No computador O mouse E o cursor Porque ele veio Olhando para a tela E eu comecei a mexer O cursor na tela Ele começou a dar tapa No monitor E eu fiquei Me divertindo com ele E ele nessa brincadeira Ele dá os tapas Quem já viu o gato brincando Ele se deitou Lançou um tapa Para lá Tapa para cá E imagina O que saiu de trás Do monitor Dois marca texto Falei Foi o Claudinho Eu sabia Que tinha sido alguém Meu Deus Por que nos comportamos De maneira tão irracional Às vezes E com tanta frequência Amados A razão é Que muitas vezes Nós não temos Os nossos pensamentos Sob controle Quem já se viu Com esse drama Só eu Não temos A gente vive Situações Como essa E outras Em que acabamos Não tendo O controle Sobre os pensamentos É interessante Que o apóstolo Paulo Nos fala Mas antes de irmos Mais profundo No texto Se você esteve aqui Na semana passada Deve lembrar Que falamos Sobre comportamento Cognitivo Que acontece Em nosso cérebro Quando temos Crenças centrais Que nos impedem De ver a verdade E como Devemos e podemos Reeditar Essas crenças Através da palavra De Deus Quantos estão lembrados Em outras palavras Cada vez que você tem Um pensamento Você cria um novo padrão De pensamento Você Redita padrões De comportamento E aqui O que acontece É que nosso cérebro Ele vai criando Novos caminhos A neurociência Explica isso Falamos sobre isso Na semana passada Se você quiser Conhecer um pouco mais Vai No Youtube Está gravado Quanto mais pensamos Um pensamento Mais fácil É pensar novamente O problema está Como nós vimos Quando nós temos Pensamentos errados Quanto mais pensamos Errados Mais editamos Um padrão De comportamento Errado Daí a importância De termos controle De vencermos Essa guerra De você vencer Essa guerra Dentro de você E de editar Todo o teu pensamento Com a verdade Né? Por vezes Não vai ser O portal da máquina De lavar roupa Nem o Claudinho Vai ser você Você e eu mesmo Com um pensamento Errado A notícia boa É que quando Derrubamos as mentiras E editamos Nossos pensamentos Com verdade Nós Ainda que não Deletemos Não se deleta Experiências Nem padrões De comportamento Mas se reedita Podemos viver Uma vida nova Que o apóstolo Paulo vai chamar De transformar E-vos Pela renovação Da vossa mente A nossa mente É um campo De batalha E muitas vezes Nós temos Nosso pensamento Fora de controle Então Ainda Na primeira semana Nós vimos A palavra De 2 Coríntios Capítulo 10 Que nos fala Das nossas armas São espirituais Não são carnais São poderosas Para destruir Fortalezas E muitas vezes Esses pensamentos São fortalezas Esses pensamentos Padrões Errados São fortalezas Nós devemos Destruir Com a verdade Da palavra É o poder De destruição Do namis Ou de dinamitar De demolir Fortalezas Que resistem A todo conhecimento De Deus Aquilo que nos leva A obediência A Deus Então Nós vimos Que a nossa Plena confiança Na primeira semana Em Deus Ela deve ser Baseada Na soberania De Deus Perdão Sabedoria Sabermos Que a soberania De Deus Nos leva Ou nos convida A confiar Nele Incondicionalmente Independente De qualquer situação Que esteja acontecendo Em nossas vidas Confiar Que Deus sabe Está nos conduzindo Para o que é o melhor Não importa As aparências E Semana passada Em relação A esses padrões De pensamento Errados A gente viu A estratégia Quantos estão Lembrados Acho que a maioria Não deve estar Eu vi uma mãozinha Levantando E a estratégia CDR Quem ainda lembra O que é o CDR Glória a Deus Capturar E confrontar Os pensamentos Errados D É o C De captura Confronto D De destruir Esses pensamentos Errados Com a verdade Da palavra E R De reeditar Reescrever Essas No campo Dessas mentiras As mesmas verdades Com as quais Destruímos As mentiras Como Cristãos Temos armas Espirituais E não são As mesmas Desse mundo Ainda que Muitas vezes Você possa Perceber Que eu falo Algumas vezes Já falei Coisas da Neurociência Psicologia A verdade É que a Ciência Ela Se debruça Ou pode ser Confirmada Muito Do que é Verdade Na ciência Pode ser Confirmada Através da Palavra de Deus Temos visto Isso ao longo Das últimas Semanas Então Hoje O que é que Nós vamos Ver Baseado No texto Que nós Lemos E alguns Outros Textos Nós vamos Ver Algumas Dessas Armas E vamos Desenvolver Eu espero Que você Esteja Praticando Dessa Estratégia CDR A confiança Na soberania De Deus O cuidar De Deus E que venha Praticar O que nós Vamos ver Hoje E nas próximas Semanas O que nós Vamos fazer É conversar Hoje Vamos conversar Sobre esse Padrão De comportamento Não somente Eu dei o exemplo Meu Que foi Buscar um Ocupado Mas há Outros Tipos De padrão De comportamento Como vícios E tantas Outras Coisas Que a gente Precisa Verdadeiramente Abrir o coração E através Das armas Espirituais Ver Transformado Em nossas Vidas Eu acho Que muitos De vocês Talvez Não tenham Pensado Em treinar As suas Mentes E é sobre isso Que nós vamos Falar Mas antes Disso Vamos orar Feche seus olhos Por um minuto Senhor Em nome De Jesus Nós te agradecemos Por tudo Quanto Foi feito Até aqui A tua presença Entronizado Estais Meio Aos louvores Do teu povo Nos colocamos Diante de ti Senhor Jesus Te reconhecemos Com uma razão De estarmos Aqui reunidos Por isso Te pedimos Continua No teu lugar De honra Para a honra E glória Do teu santo nome Nós nos colocamos Aos teus pés Para aprender Mais de ti Da tua palavra Que é viva E eficaz Conforme A tua serva Já orou Senhor Usa-me Da maneira Que te agrada Para a honra E glória Do teu santo nome Num vaso vazio Eu me coloco Em tuas mãos De tal maneira Que eu seja Cheio de ti Da tua presença Do teu Espírito Santo Que a tua palavra Senhor Fale através de mim Seja para a edificação De cada um de nós Do corpo Da igreja Em nome de Jesus E em nome de Jesus Também nós repreendemos Tudo que tenha vindo Do inferno Por um caminho Por sete caminhos Bata e retirada E vá para onde Jesus determinar Nós declaramos Cada vida aqui Separada E selada Pelo sangue Pelo sangue Pelo Espírito Santo Para o cumprimento Da promessa De Deus Os propósitos De Deus Se cumprirão Na vida De cada um Cada vida Sairá daqui Edificada Pela tua palavra Senhor Em nome de Jesus Cristo Te pedimos Da ordem aos teus anjos A respeito De cada uma Das vidas Que aqui se encontram Daqueles que assistem Online Ainda que gravada Essa palavra Que a tua palavra Venha a ser Verdadeiramente Escrita Nas tábuas De cada Dos nossos corações De tal maneira Que venhamos A experimentar Da transformação Pela renovação Das nossas mentes É o que nós pedimos Já te agradecendo Em nome de Jesus Quem crê Diz amém Glória a Deus Glória a Deus Treinamento da mente Talvez você nunca Tenha parado Para pensar Sobre isso Principalmente No âmbito cristão Mas eu quero te levar A entender Que é algo Que a própria palavra De Deus Nos convida Depois dos 40 anos De idade E agora já Chegando aos 50 E antes dos 40 Comendo Tudo o que queria Depois dos 40 Eu descobri Que me manter Em forma Dependeria muito Mais do que Simplesmente Fazer exercício físico Mas também Observar E cuidar Aquilo que A gente coloca No nosso corpo Através da alimentação Através de uma suplementação Enfim O cuidado Em que a gente se alimenta E esse pode ser Um bom exemplo Para a mente Eu acho que todos Vão concordar Que Talvez você Por que eu me referi Às idades Meu metabolismo Ele sempre foi Um metabolismo Mais Que tende mais Para emagrecimento Do que para o ganho de peso Então para eu perder peso Basta Resfriado Alguma coisa Eu já perco Bastante peso Para ganhar É que Custa mais E o fato É que Eu nunca me preocupei Muito Com alimentação No sentido Se eu estou comendo Muito carboidrato Gordura Ainda que também Não tinha uma alimentação Completamente Desregrada Mas quando a gente Passa dos 40 E vai chegando aos 50 Que é a realidade agora A gente vai percebendo Que faz diferença Faz muita diferença E principalmente Tem feito diferença Desde que eu comecei Aí Desde uns 5 anos Para cá 5 Um pouco mais Que isso Anos para cá Eu comecei a A estudar um pouco mais Sobre o assunto E a me cuidar mais Cuidar da Saúde da esposa E do filho Inclusive Com relação ao que a gente Usa como alimentação E a mente Não é diferente Se queremos vencer No campo de batalha Da mente A gente precisa Prestar atenção Naquilo que a gente Coloca na mente Se você É tão difícil Falar as vezes Com essa geração Mais nova Eu sou que está lá Em casa E ele Tem ligado Um rádio Quanto já tentaram Sintonizar Uma estação De rádio Num botãozinho Assim Que gira Para um lado Gira para o outro Aí já denuncia Quem são os mais velhos Mas digamos Que seja apertando Um botão Que faz Para frente Para trás Pode ser Tudo bem Quando você está Zappeando Uma estação De rádio Ou na própria Televisão Que você sintoniza Alguma coisa Que não te agrada O que você faz Muda Sim ou não Mas as vezes A gente não faz isso Quando a gente Sintoniza Pensamentos errados E a gente se deixa Ser Influenciado Afetado E as vezes Não é só Pelo que a gente Pensa Mas pelo que a gente Ouve Então não se trata Apenas de como Pensamos Mas o que colocamos Em nossa mente E de como Devemos E podemos Treinar Para Vencer Ou destruir Pensamentos errados Como um rádio Que você tenta Sintonizar Você identifica Que não provém De Deus Não está de acordo Com a palavra Então não vai Para o coração Caiu por terra Em nome de Jesus Ou Você Está sujeito A sintonizar Pensamentos errados Se alimentar De pensamentos errados E aí Entrar num padrão De comportamento Que não é aquilo Que vai ser o melhor Para a sua vida Em outras palavras Nós podemos Treinar As nossas mentes Para aquilo Que devemos Ou não Pensar Ouvir E principalmente Continuar Pensando Para contextualizar O apóstolo Paulo Ele estava escrevendo Isso de uma prisão Romana Amados Falamos sobre isso Já Não me lembro Se foi no culto De quarta Ou de domingo Pregando quarta e domingo Muitas vezes A gente já se confunde Também Mas o fato É que ele escreveu De uma prisão Domiciliar A carta aos filipenses O que não é Propriamente Uma situação Confortável Concorda comigo? Ainda que sendo Domiciliar Uma prisão Agora imagine Para alguns Que de repente Possam imaginar Que a prisão Domiciliar É tranquila Ele sabia Que a morte dele Se aproximava Há um texto Em que ele chega A escrever O meu sangue Já foi oferecido Como libação Ou seja Ele já sabia O Espírito Santo Já havia advertido A ele Então na verdade É um lugar Ou pelo menos Tendo em conta A condição Mental Da expectativa Daquilo que ele sabia Que aconteceria Era um lugar Meio assustador Para se estar Uma prisão Sabendo que o que Viria Seria A sua morte A sua condenação A morte Então Aguardando Uma execução Ele escreveu Essa e outras cartas Eu não sei O que você acha Mas eu acho Que é um cenário Difícil de imaginar Pior Pelo menos Se nós imaginássemos Que poderíamos Estar numa condição Dessa E é interessante Que E o que Ele diz Dentro desse cenário Foi o que nós lemos Para além Do que nós lemos Toda a carta Mas o que ele não Diz Ele não disse Deus Estou decepcionado Eu te obedeci E no entanto Não parece que todas as coisas Cooperam para aqueles Que te amam Porque eu estou aqui preso Não posso pregar o teu evangelho Foi isso que ele disse Ele começou a escrever um Um livro de lamentações Ele começou a dizer Para Deus O quanto ele estava decepcionado Que Era melhor que tirasse logo A vida dele Foi isso que ele disse Amados Não Essa realidade Dentro da prisão Aguardando uma execução Ele disse Que as coisas Não poderiam ficar Piores do que estão Não A última coisa Que ele disse Ou das últimas Coisas que ele disse Semelhante ao que falamos Há dias Sobre as últimas Instruções De Jesus Quando alguém Se aproxima Da sua morte As últimas Instruções São importantes Sim ou não? E aí Uma das últimas Instruções Que nós queremos Aprofundar aqui hoje Do apóstolo Paulo Foi Ponham Em ordem Os seus pensamentos Em outras palavras Foi isso que nós lemos Ponham Em ordem Os seus pensamentos Quanto ao mais Irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum valor Nisso Pensai Nisso pensai E ele vai dizer Mais antes Não estejais inquietos Por coisa alguma Ponham em ordem Os seus pensamentos Não estejais inquietos Antes As vossas Petições Quantos sabem O que são petições Pedidos Advogado Conhece muito bem O que é uma petição Uma petição É aquilo que se dirige A um juiz Executor da lei Que sejam conhecida Em tudo Em tudo Diante de Deus Pela oração E súplicas Pela oração E súplicas Então como Nós vamos colocar Em ordem Os nossos pensamentos É sobre essas armas É sobre essas armas Então que nós vamos falar Hoje Pensa a guerra Dentro de você Como você Como você coloca em ordem Os seus pensamentos Como diante de situações Talvez De injustiça Era justo Paulo estar preso Era justo Ele ser condenado A morte Por pregar o evangelho A salvação Através de Jesus Cristo No entanto Ele vai dizer Tudo que é justo Tudo que é honesto Tudo que é verdadeiro Não obstante Tudo que ele estava vivendo De injustiça De perseguição De contrariedade Ele está Dando as instruções Para que nós venhamos A pôr em ordem Os nossos pensamentos Como? Oração Súplicas Então essas vão ser as armas Que nós veremos Oração e súplicas E eis o que deve ocupar Os vossos pensamentos Nisso Pensai A palavra no grego Nisso Pensai A palavra pensai No grego Significa algo como Isso Deve Ocupar Os vossos Pensamentos Agora Ocupa um pouco O teu pensamento Agora E pensa Sobre o que é Ocupar Os seus pensamentos Te parece algo Que seja Momentâneo Passageiro Alguém que Ocupa um lugar Num avião Dez horas de viagem É ocupar Aquele lugar Está ocupado Você estará Ocupando um lugar Aqui e agora Até o fim Descudo Então Nisso Pensai O apóstolo Paulo está dizendo Isso deve Ocupar Os vossos pensamentos Em outras palavras E há uma versão É a King James Em que A tradução Do grego Coloca Nisso Meditai Então nós vamos Falar hoje De oração Súplica E meditação 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 Mas eu vou Focar Mais na Meditação Como algo Que inclusive Deve fazer parte Da sua oração E da sua súplica Ou das suas orações E súplicas Amém amados? Vai comigo em Josué Capítulo 1 Versículo 7 Por favor Projeta na tela Josué 1 7 Então somente São as instruções De Deus Só dar o pano de fundo São as instruções De Deus Para Josué Quando Moisés Morreu Josué então É chamado por Deus Para ocupar O lugar De Moisés E entre outras Orientações Instruções Eu quero te convidar A meditar Sobre o que nós vamos ler Então somente Esforça-te Tem muito Bom ânimo Para teres o cuidado De fazer Conforme Toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Dela Não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer Que andares Versículo 8 Não se aparte Da tua boca O livro Desta lei Antes Medita O que está escrito ali? Medita Nele Dia E noite Dia Noturnamente Para que tenhas o cuidado De fazer Conforme tudo Quanto nele Está escrito Porque então Preste atenção Então Farás Prosperar O teu caminho E nem tão Prudentemente Te conduzirás Quem quer ter um caminho Próximo Bem sucedido Quem quer Dominar A sua mente Seus pensamentos De acordo com os padrões Da palavra de Deus E vencer uma guerra interior Amém amados? Medita Meditação A meditação Cristã Ela Se define Como uma reflexão Contínua De dia E de noite Então O que Deus está dizendo A Josué Que não é que ele devia Passar O dia todo Todo dia Mas é uma reflexão Contínua Ele não ia parar Tudo o que ele estava fazendo Para ficar de dia E de noite Meditando Mas ele ia Numa reflexão Contínua Até enquanto Trabalhasse Enquanto estivesse fazendo Outras coisas Meditar Na palavra E colocar em prática Os princípios Os valores Da fé Tudo o que Deus Ordenou Conforme Está escrito Sem se desviar Para a direita Ou para a esquerda Isso requer Isso requer Reflexão Isso requer Meditação Então a meditação Cristã Ela se refere Quando nós nos referimos Melhor dizer Na meditação cristã Queremos nos referir A essa reflexão Contínua A respeito das escrituras A respeito da palavra de Deus Para que venhamos Para que venhamos A nos esforçar Não só em meditar Mas também Principalmente Em colocar em prática Em aplicar Os ensinamentos Nas situações Cotidianas Da vida E tomar decisões Éticas Sejam de acordo Com a palavra Com a verdade Mediante Essa meditação E reflexão Então Voltando ao exemplo De quando eu me citei Citei a mim mesmo Como Tendo um comportamento Muitas vezes estúpido Irracional De procurar um culpado Para coisas que A responsabilidade É exclusivamente minha É porque eu já venho Notando isso Há muito tempo Não é de hoje Quantos já procuraram Encontraram Melhor dizendo Um culpado Para alguma situação E depois ficaram De cara Que afinal de contas Não fui a pessoa Fui eu mesmo Quantos já fizeram isso Só eu E meia dúzia Então quando você Conhece a palavra E você Entendendo Que isso já vem Desde o tempo de Adão Você que é homem Muitas vezes Está procurando Um culpado Encontra Seja na esposa Seja em Deus Você já começa A ter um pouco Mais sob controle Do seu padrão De pensamento E comportamento Para se frear Ainda que você Tenha convicção Pode ser que o Claudinho Te mostre Que afinal de contas Você está errado Então na verdade Se você olhar As escrituras Há muitos exemplos De homens E mulheres de Deus Que utilizaram Na meditação Na palavra de Deus E meditando Na palavra de Deus Treinaram Os seus pensamentos Vamos ler O que está Em Salmos 119 Versículo 15 Em que o salmista Fala também Sobre a meditação Em seus preceitos Meditarei E olharei Para os seus caminhos Note que há Uma correlação direta Entre meditar Nos preceitos De Deus Na palavra de Deus Na verdade E os caminhos Que se desenvolvem Em nossas vidas Em outras palavras Campo de batalha Da mente Ou você controla Os seus pensamentos De acordo com A verdade Da palavra de Deus Ou você acredita Em mentiras A verdade é Que de uma maneira Ou de outra Isso vai influenciar Os seus caminhos Quantos conseguem Entender isso De uma maneira Ou de outra Quantas confusões Quantas brigas De casais Quantas desavenças Familiares E tantas outras coisas Por essa falta De controle É pior Por acreditar Sim em mentiras Então Em outras palavras Eu tenho buscado Focar Nesse tipo De pensamentos Para que eles Não venham A me atrapalhar Na minha caminhada Com Deus Então eu venho Treinando A minha mente Eu falei sobre isso Domingo passado E sem perceber Eu já venho fazendo isso Mesmo antes Me converter Eu já venho Treinando a minha mente Num padrão De comportamento Que vem a ser De acordo com A verdade Da palavra Eu sei Eu sei que talvez Você tenha ouvido Falar na meditação Como algo Transcendental Como algo De uma prática Oriental Em determinadas Posições Com controle De respiração Se esvazia a mente Para não pensar Em nada Mas o fato É que a Meditação cristã E aquela que a palavra De Deus nos ensina Ela é outra Ela não é Uma meditação Em que você se coloque Pensando em nada Eu não sei Quantos já tentaram Pensar em nada Eu já tentei Antes de me converter Eu tentava fazer Essa meditação E não pensar em nada Esvaziamente Não pensa em nada Você vai estar pensando Você está com fome Você tem uma mosca Um mosquito Voando perto de você É difícil O fato é que Independente Disso A nossa meditação Cristã É essa Controlar Os pensamentos O apóstolo Paulo Está dizendo Nisso pensai Em todas aquelas coisas Note que o apóstolo Paulo Ele está falando Não somente Da palavra de Deus Mas Algo mais Abrangente Até do que A própria palavra de Deus Como Tudo que é verdadeiro Obviamente a palavra É a verdade Conhecereis a verdade A verdade A verdade vos libertará Mas existe A verdade Da palavra Existe o verdadeiro Aquilo que é verdadeiro Que não é falso Um sentimento Que é verdadeiro Um desejo Que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há alguma virtude Nisso pensai Nisso meditai Nisso aplicai Os vossos pensamentos Nisso Colocai a vossa Reflexão Contínua Assim deve ser A meditação cristã Na tradição cristã Há várias Passagens Em que nós vemos Para além dessa De salmos Eu poderia citar Inúmeros outros Mas para que nós Possamos Ir ao nosso Maior exemplo Há várias Passagens Que descrevem Jesus praticando Meditação espiritual Talvez tenha passado Batido Pela tua Leitura Da Bíblia Meditação espiritual Oração E tempo Dedicado A reflexão E comunhão Com Deus Com 12 anos Pensa numa criança De 12 anos Fazendo perguntas Que deixavam Os mestres da lei No judaísmo De boca aberta Te parece algo Que não exigiu Pensamento Reflexão Ele fazia questionamentos Ele fazia Colocações Que deixava Todos Boca aberta Então Embora A Bíblia Não dê Uma descrição Detalhada Desse ato De Jesus Como uma meditação E que eu estou Chamando aqui De uma meditação Cristã Algumas passagens Nos revelam Que ele usava Dessas armas espirituais E dessa prática Que nós estamos Falando hoje Juntamente Com orações E súplicas E algumas Dessas passagens Nos mostram Jesus se retirava Para lugares isolados Para estar em comunhão Com Deus O que você acha Que ele fazia Quando ele fazia isso Esvaziava a mente Comunhão com Deus Oração Oração é uma conversa Com Deus As petições Você dirige A alguém Que as recebe E que responde Semelhante ao jurídico Semelhante ao direito A justiça Humana Então Jesus Ele se retirava Para orar E buscar orientação De Deus Aqui Nós podemos ver Alguns exemplos Eu não vou pedir Para projetar Vou citar Os textos Depois o batismo Com João Batista O que Jesus fez Ele foi levado Pelo Espírito Santo Para onde? Quarenta dias Aonde? No deserto E no deserto Ele Jejuava Alguém vai para o deserto Em jejum Para fazer o quê? Para ficar pensando Em nada? Para só ouvir As baboseiras Que Satanás Vinha falar Não Naturalmente Ele orou Ele passou O tempo Em reflexão Contínua A respeito Do que se seguiria Orando a Deus Preparando Para o que viria Após esses quarenta dias No deserto E lembre Que nesses quarenta dias Ele foi Tentado A palavra diz mais Que o Espírito Santo Levou ele Pelo deserto Para ser Tentado E nos ataques Que Satanás Fez a Jesus Se você está Lembrado O que que Satanás Procurou atacar? Para além da sua Identidade O que que Dentro do contexto Que nós estamos vendo Hoje Foi atacar Satanás procurou Atacar? Os pensamentos Se és verdadeiramente O Filho de Deus Para além da identidade Está atacando Pensamento Agora Em cada tentação Que Satanás Traz Para Jesus Qual é a resposta dele? Depois você vai ler lá Em Mateus capítulo 4 Está Escrito E ele cita As passagens Bíblicas Inúmeros Versículos Bíblicos Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Você está com fome Transforma as pedras Em pão Ele podia Continuar dizendo A minha comida É fazer a vontade Do meu pai Como ele disse Em outra ocasião Me adora E eu te darei poder Está escrito Somente a Deus Adorarás E somente A Ele Prestarás Culto A cada tentação De Satanás Para com Jesus Ele Respondeu Com a meditação De dia e de noite Medita Nas palavras Do livro Desta lei De dia e de noite Em outra ocasião No Monte das Oliveiras Agora já Mais próximo Da sua crucificação Jesus Frequentemente Se retirava Para o Monte das Oliveiras Para orar Passar tempo Em comunhão A palavra de Deus Nos diz isso E a noite anterior A sua crucificação É um momento Em que Ele Faz isso E Ele orou Intensamente A ponto de suar Gotas de sangue Seu suor Se transformou Ou seu sangue Se transformou Em suor Te parece Algo que não Estivesse envolvendo Pensamento Pai Se puder Passa de mim Este cálice Todavia Seja feita A sua vontade Não a minha Ele estava Submetendo O pensamento Dele A vontade Dele De que aquele cálice Pudesse ser Ultrapassado De que ele pudesse Não Viver Aquele momento Em que ele se vê Na Completa ausência Do pai Em que ele clama Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Mas ele subjuga O seu pensamento Ele controla De acordo Com a vontade De Deus Seja feita A tua vontade Não a minha Fato é que foi um momento De Grande angústia Foi um momento Em que os discípulos Não puderam Se manter em vigília Com ele Era um momento De opressão Muito grande Eles não conseguiram E Jesus Sai dali Resoluto Ele venceu Ele venceu Toda aquela luta Em torno Do pensamento De que Em um dado momento Em que o pecado Do mundo Seria posto Sobre ele Ele experimentaria Da ausência De Deus Por isso Ele clamou Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Ele venceu E ele foi Até o fim Você pode aplaudir Por isso Glória a Deus Inúmeros outros momentos Jesus nos convida A solidão Eu sei que muitos Não gostam De passar tempo Sozinho Algumas pessoas Que eu conheço Precisam estar sempre Cercados De pessoas Eu já sou diferente Eu preciso Eu gosto De estar com pessoas Eu Tudo bem Mas Minha personalidade É de que Eu preciso Desse momento De solidão Com Deus Eu preciso Minha alma Anseia Por esses momentos E Jesus Nos convida A isso A solidão E a oração Na verdade Você não está só Você está Na presença Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Mas eu digo Solidão Em relação A outras pessoas É você e Ele É você e Elohim A Bíblia menciona Que Jesus Buscava momentos De solidão Para orar Em Lucas 5,16 Vamos ler Nos fala Que Ele Se retirava Inúmeras vezes Para orar Sozinho Lucas 5,16 Porém Ele retirava-se Para os desertos Está no plural Ele retirava-se Para os desertos Ou seja Foi algo Recorrente Inúmeras vezes Os discípulos Viram Ele Fazer isso Ele se retirava Para estar Sozinho No deserto Como na ocasião Do jejum Em que Ele foi tentado Deserto Sozinho E ali O que Ele fazia? Deixa lá na tela O que Ele fazia Amados Ali No deserto Sozinho De outras pessoas Mas não Sozinho Completamente Porque Deus Estava com Ele O Espírito Santo Ele fazia o quê? Ali Ele orava Então Jesus Fazia Isso Uma Reflexão Contínua Uma Prática Contínua Em sua vida Em outras ocasiões Jesus Subiu os montes Subiu as montanhas Um dos exemplos É a transfiguração Em que Ele leva Pedro, Tiago e João No monte Para orar Então Jesus Ele inúmeras vezes Ele vai orar Ele faz Que nós Que nós estamos Hoje Definindo Como deve ser A nossa Meditação Cristã A nossa Meditação Cristã Deve ser Uma reflexão Contínua A respeito Da verdade Da palavra E para que nós Possamos Ter essa reflexão Contínua Tanto em oração Quanto em súplicas Nós precisamos Conhecer a verdade Então A sua meditação Vai englobar Não só a oração Não só as suas súplicas Não só uma reflexão Em pensamento Mas o seu devocional A sua leitura Da palavra O estudo Das escrituras Porque Muitas vezes Não sabemos Como devemos orar E o Espírito Santo Ora por nós Com gemidos inexprimíveis Mas amados Há coisas Que nós temos A verdade Das escrituras Que nos ensinam A orar Elas nos ensinam E hoje Houve um momento Em que A pastora Procurou por mim Perguntou se eu já tinha Ido almoçar Perguntou para o Henrico E eu Não, estava Retirado No quarto Orando E o Henrico Falou Acho que ele foi E tal Eu ouvi Eu falei Não, eu estou aqui Aí ele veio olhar Ah mãe O pai está orando E na verdade Eu estava apresentando Mais do que uma oração A Deus Porque enquanto Eu preparava a palavra A palavra me preparava E eu me lembrei De algumas coisas Que eu precisava Suplicar ao pai Você sabe Você sabe a diferença Entre oração E súplica A súplica Para mim Para mim Pelo menos assim Eu medito A respeito da súplica Assim é a minha reflexão A respeito da súplica Algo que você já orou Algo que você conhece As escrituras falam A respeito Você sabe Que está pedindo De acordo com as escrituras Mas você não vê acontecer Por que que o apóstolo Paulo Vai falar As vossas petições Sejam em tudo conhecidas Por oração E súplicas Se fosse a mesma coisa E eu me lembrei Que eu precisava Voltar a suplicar Porque eu sei o que é Você sabe Mas talvez Porque você Tenha se visto Injustiçado A verdade Que você viveu Tenha sido Suplantada Entre aspas Pela mentira E tantas outras coisas Que você Talvez deixou De acreditar Na soberania de Deus E que todas as coisas Cooperam para aqueles Que amam a Deus E aí você já fala Mas por que que eu vou pedir Eu oro Não acontece Deus quer ouvir Suas súplicas Jamais Esqueça A verdade Das escrituras Jamais Se detenha Diante de mentiras Sejam elas quais forem Ou de situações Que não estejam De acordo Com a verdade Das escrituras Nem que Para que necessário Se cumpram As escrituras Você tenha que suplicar E muito Mas suplique Faça as suas súplicas Jesus aliás No monte das oliveiras Que significa No jardim do Getsemane Prensa do azeite Ele estava sendo Prensado E o que ele fez Diante do pai? Ele suplicou Ele suplicou Por três vezes Por três vezes Ele suplicou O pai Amados Embora Como já dissemos A Bíblia Não descreva Em detalhes Precisos As práticas De meditação De meditação De Jesus Essas passagens Nos fazem ver Ele fazia Da meditação Como nós estamos Dizendo hoje Não Esvaziar a mente Não pensar em nada Mas Para encontrar A paz Mais Refletir E numa Reflexão Contínua Num diálogo Com Deus Uma comunhão Com Deus Através de orações E súplicas Vencer O campo De batalha Da mente Talvez você pense Ah mas Jesus O filho de Deus Mas a palavra De Deus É verdadeira Ela diz O verbo Se fez carne A palavra De Deus Diz mais Que ainda Que sendo Deus Ele se humilhou E tomou A forma De homem Então Ainda que Sendo Deus Ele também Foi homem Ele sabe O que eu E você Sentimos Ele sabe A luta Que eu E você Temos Então Ele viveu Lutas Óbvio Que como Filho de Deus Mas o que eu Quero dizer É Ele nos Deixou Como exemplo Aliás A gente Poderia Até pensar Assim Não sei Se você Já pensou Isso Mas eu Já pensei É a tal Da reflexão Contínua E ficar Meditando A respeito Das coisas Acabei De ter Uma reflexão Eu E você Poderíamos Dizer Assim Ah Mas Ele era O filho De Deus Pois é E ainda Assim Ele fez E você Ainda Que sendo Deus Ele se Humilhou Tomou A forma De homem E nós Não queremos Fazer Muitas Vez Ele Fez Ele nos Traz Como exemplo As suas Orações Súplicas Diante Do Pai Ele nos Traz Como exemplo Uma reflexão Contínua A respeito Das escrituras Em todo Tempo Dizendo Em verdade Em verdade Vos digo Está escrito E declarando As escrituras Ele é o verbo Vivo Ele é a Verdade Ele é o verbo Vivo Que se fez carne E como nós Queremos Então Viver uma vida Em que Tenhamos O controle Dos nossos pensamentos A respeito Do que estamos Vivendo Passando Sejam as circunstâncias Quais forem Se não meditarmos Na palavra Assim deve ser A nossa meditação Assim deve ser A meditação Cristã E assim Você deve Apresentar a Deus As tuas orações E súplicas Levando A Ele Fazendo Conhecidas As suas Petições Muitos cristãos Deixam de ter Essa prática Como modelo Em suas próprias Vidas Mas é uma forma De uma conexão Com Deus Uma conexão Profunda Em que você Coloca Debaixo Da verdade Das escrituras O teu padrão O teu padrão De pensamento Aquilo que você Tem pensado Que vai afetar A forma Como você age Amados Por que isso é Tão importante? Porque ou Controlamos Os nossos pensamentos E direcionamos Os nossos caminhos Na direção Da prosperidade Para que tudo Vá bem De acordo Com as escrituras Ou Os pensamentos Errados E as mentiras Tomam conta E nos direcionam A verdade É essa Que ou nós Controlamos Os nossos pensamentos Ou eles Nos controlam E se os Controlamos Devemos Controlar De acordo Com o que as escrituras Nos ensinam Por isso eu trago Para você Essas três armas Agora de nada Adiantará Se você não Colocar em prática Temos falado A respeito De capturar Pensamentos Com padrão errado Estão distantes Da vontade de Deus Estão fora Do contexto Daquilo que a palavra De Deus nos Aponta como Corretos Como retos Íntegros Justos Verdadeiros Devemos Capturar E destruir Através das verdades Das escrituras Capturar E destruir E reeditar Esses pensamentos Então alguém Que tem Um sentimento De inadaptação Alguém Que tem Um sentimento De Vamos pensar No outro Extremo O oposto De super herói Você é super herói? Talvez você olhou Para mim E pensou Nossa Esse pastor É desorganizado Ele não sabia Onde estava O marca texto E Para dizer A verdade Somos Né? E eu não falo Isso com nenhum Orgulho Mas Faz parte Até De De testes Comportamentais Que eu já fiz Em que aparece lá Uma certa Desordem Há qualidades Como A criatividade O invencionismo Então alguns de vocês Que já conviveram Comigo Ou convivem Já puderam me ver Inventando coisas Talvez um Não exatamente Inventando do zero Mas pegando uma coisa Que funciona Para Para algo E aplicando ali Então cada um De nós Tem qualidades Tem defeitos O fato É que eu sou Um tanto Quanto Desordenado Mas No meio Da minha desordem Quem já ouviu falar A minha bagunça É organizada É mais ou menos Assim Eu sei Que uma determinada Ferramenta Está em determinado Lugar Ainda que bagunçada Assim como Meu marca texto Eu sabia Que tinha que estar Ali na mesa Eu não via Eu falei Alguém pegou Às vezes Extrapola um pouco Está atrás do monitor Quantos estão entendendo? Mas se você Não controla Sabendo Disso Você se vê Se colocando Em situações Que Você perde o controle Baixa a cabeça E fecha os seus olhos Hoje é um culto De ser Em que aquele Que Se entregou Por amor de mim De ti Está aqui Para ser lembrado E o seu sacrifício E eu não sei Quanto a você Mas talvez Você ouça Essa palavra Ainda que gravada E ache Que para se aproximar De Deus Você precisa Estar perfeito Na verdade Só há um Que é perfeito E ainda que Sendo Deus Ele Se humilhou Ele obedeceu E nós vemos Como um padrão Na vida De Jesus Uma reflexão Contínua A respeito Das escrituras Mais do que Apenas uma reflexão Uma aplicação Prática E um convite A todos A colocar Em prática Ele não só Revelou O pai Como ele Nos ensinou A respeito Do amor Do pai E Deus Não precisa O pai Não precisa Que você Venha a ele Perfeito Ele quer Que você Venha Como você Está Mas reconhecendo A sua necessidade De estar Em comunhão Com ele Reconhecendo A sua necessidade Da presença Do Espírito Santo Para te ajudar A ter paz Em meio A tantas situações Como você acha Que o apóstolo Paulo Pôde encontrar Paz Em meio A tanta Aflição Sabendo que A sua execução Estava próxima Como você Acha Que o próprio Jesus Não só Na noite Que foi Traído Preso Crucificado E antes Açoitado Mas ao longo De toda A sua vida Trabalhando Como carpinteiro Ele teve Contato Com ferramentas Com coisas Que estariam Envolvidas Com a sua morte Madeira Prego Martelo Fazendo Uma reflexão Contínua De que Valeria a pena Ele viu O fruto Do seu Penoso trabalho E ele Se alegrou Ele foi Capaz De superar O cálice Por amor De mim Por amor De ti Em obediência As escrituras Em obediência A vontade Do pai Você também Pode Você também Pode Não precisa Estar perfeito Porque aquele Que é perfeito Ele abriu Também O caminho Ele cumpriu Com as escrituras E ele É o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E através dele Nós podemos Nos achegar Ao pai Você pode Se achegar Ao pai Do jeito Que você está E no instante Que você Reconhece As suas falhas No instante Que você Reconhece Até mesmo Padrões Pensamento De pensamento E comportamento Até mesmo Pecaminosos Mas você Reconhece Em Jesus Em Jesus No sacrifício Dele A sua salvação Você é Perdoado E o sangue De Jesus Te santifica De todo Pecado O sangue Do Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo E Ele Te faz Uma nova Criatura E nesse processo Nessa caminhada Ele te convida A seguir Os seus passos É assim Que o Senhor Te convida Hoje A seguir Os passos Dele E viver Uma vida De meditação Reflexão Contínua Com Deus Com Ele Com o próprio Senhor Através das Escrituras Orando Suplicando E adorando Lendo a palavra Estudando Ouvindo Praticando Dia após dia Reconhecendo Suas falhas Seus erros Pedindo perdão E sendo Transformado Pela renovação Da sua mente Não se culpe Não fique Não fique Prisioneiro Escravo Do pecado Reconheça Reconheça Que diante Da santidade Do Senhor Não há um Sequer Não há um Não há um Sequer Porque todos Pecaram Estão Destituídos São Carentes Da graça E da glória De Deus Mas pelo amor Da sua vida O Pai Te amou Primeiro E enviou Seu Filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O Senhor Te convida Esta noite A dar um passo Mais importante Da sua vida Se você ainda Não fez Que é de entregar A sua vida A Ele Ele é o Filho De Deus Ele é o Verbo Vivo Ele ressuscitou Ele te convida A meditar A respeito Desse amor Que venha Ao teu encontro Esta noite Desse amor Em que Ele Deixou A sua glória Para te buscar Para me buscar Para buscar A todos Quanto Ele Nele Creia Para que tenham A vida eterna Jesus veio Para a salvação A salvação De toda a humanidade No entanto Há um passo Necessário Crer Nele Crendo com Seu coração E confessando Com a sua boca Você orar E suplicar A Ele Para que Ele Venha e faça Novas Todas as coisas Até aqui Você tem feito Do seu jeito Até aqui Você tem tentado Da sua maneira Até aqui Você tem procurado Controlar Os seus pensamentos Alguns até Procurando A paz No esvaziar De suas mentes Mas o Senhor Mas o Senhor Te convida Hoje A encher A sua mente Da paz Que excede O entendimento Através Do amor Dele Que amor É esse Que amor É esse Em que alguém Que não Dele A sua oração Através Através Da sua Sua súplica Através Da sua Adoração Mas tudo Começa Com o primeiro Passo De tal maneira Que o seu nome Seja escrito No livro Da vida De tal maneira Que o Espírito Santo Venha fazer Morada Você possa ter Não somente Uma visitação Do Espírito Santo Mas que você Seja templo Morada Do Espírito Santo É assim Que eu te convido Você que ainda Não rendeu Os seus pensamentos A Ele Você que ainda Não aplicou Os seus pensamentos Na necessidade De se entregar A Jesus Filho de Deus E entregar A sua vida O teu caminho O teu destino A Ele Faça isso Essa noite Você que sabe Que essa palavra É pra você Coloca a mão No seu coração Talvez você ouça Essa palavra Ainda que gravada Faça isso Eu quero orar Com você Você reconhece Jesus como Seu único E suficiente Salvador Você reconhece Ele como Filho de Deus Você reconhece A verdade E a verdade Te liberta Eu vou orar Por você Nós iremos Orar juntos Eis que tudo Se fará novo Você começará A viver Uma nova vida Com Ele A presença Do Espírito Santo Ora assim Senhor Jesus Eu te reconheço Eu te reconheço Como meu único E suficiente Salvador Eu te reconheço Como o Filho de Deus O Verbo vivo Que se fez carne Que habitou no meio Que habitou no meio de nós Que por amor de mim E em perdão Dos meus pecados Foi crucificado Morto E sepultado Mas ressuscitou O terceiro dia Está sentado A direita do Pai De onde intercede Por mim Eu me rendo A Ti Jesus Eu entrego A minha vida Em Tuas mãos E eu te reconheço Como meu único E suficiente Salvador Deixa eu orar por você Senhor é a Ti Que essas vidas Se rendem Te reconhecendo Como o único E suficiente Salvador É a Tua Palavra Senhor Que é viva e eficaz Senhor Que se cumpre Pai Venha se verificar Senhor Sobre a vida De cada um desses Filhos e filhas Pai de tal maneira Que a presença Do Teu Espírito Santo Venha se mover Em cada um deles Corpo, alma E Espírito Senhor Sejam levados Cativos a Ti Pelo Espírito Santo Para serem santificados No processo De santificação Contínua Através da reflexão Contínua Nas Tuas Escrituras Através do Convencimento Do Espírito Santo A respeito de tudo Que precisa ser Moldado Transformado Para a honra E glória Do Teu Santo Nome Como a transformação Pela renovação Das mentes De cada um dos Teus filhos e filhas Através Senhor Do poder Do agir Do Teu Espírito Santo Mediante a verdade Senhor Enverdejante Nos rendemos a verdade No novo tempo No novo tempo Do caminhar De cada um dos Teus filhos Seja Senhor O descortinar De uma nova vida Senhor Que os Seus caminhos Venham a prosperar Senhor Na Tua presença Senhor Eles venham Senhor A Te conhecer Cada vez mais Não só de ouvir Não só de ouvir Mas de contigo Andar Não só Senhor De receber Orações Senhor Da parte dos outros Mas de eles próprios Cada um deles Do maior ao menor Apresentar a Ti As Suas próprias Orações E súplicas A estar diante De Ti Numa reflexão Contínua E buscando aplicar Diariamente A Tua Palavra Meditando Nas Suas Escrituras No Livro Da Tua Lei Que possamos Senhor Rada um de nós Pelo poder Do Teu Espírito Santo Não nos desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas cumprir Com o Teu querer É o que nós te pedimos Já Te agradecendo Em nome Do Teu Filho amado Quem nós lembramos Em nome De Jesus Quem crê Diz amém E amém Dá um forte aplauso A Ele Vamos ficar de pé Em nossos lugares Vamos adorar ao Senhor Que sejas meu universo Não quero dar-te Só um pouco Do meu tempo Não quero dar-te Um dia apenas Da semana Que sejas meu universo Que seja tudo o que sinto E o que penso Que de manhã Seja o primeiro Pensamento E a luz Em minha janela Que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença E o Teu poder Seja o alimento Jesus Jesus Esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te Não quero dar-te Só uma parte Cada sonho Cada sonho Cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas meu universo Senhor Senhor Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Sejam alimento Jesus, esse é o meu desejo Esse é o nosso desejo, Senhor Vem habitar os nossos pensamentos, Deus Oh, Senhor, queremos meditar em Ti De dias e de noite E todo o tempo E toda hora Que a tua presença venha ocupar Tudo aquilo que pensamos Tudo aquilo que sonhamos Entregamos diante de Ti, Senhor Oh, levamos nossa mente, Senhor Senhor, te entregamos nossa mente, Deus Vem encher com os meus pensamentos Vem encher com os Teus sonhos Vem encher com os Teus sonhos Que sejas meu universo Que encher com os Teus sonhos Que enches cada um dos meus pensamentos Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Sejam alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Declare-se, igreja Que sejas meu universo Senhor Que sejas meu universo Sejas meu universo Esse é o nosso desejo, Senhor Sejas meu universo Mais uma vez Mais uma vez, a igreja Seja meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder Seja meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto E o que sinto e o que peço Que a Tua presença e o que sinto e o que sinto Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que sejas meu universo 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 E a Tua presença e o que sejas meu universo Que sejas meu universo Alvo mais que a neve 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 Que sejas meu universo Que sejas meu universo Te agradecemos Te agradecemos desde já Porque através da Tua palavra Podemos ser os nossos pensamentos Voltados para Ti A Tua vontade A Tua verdade Leva-nos Senhor a uma íntima comunhão Através das Tuas escrituras A estar numa conexão contínua Com Ti Meditando Levando a Ti os nossos pensamentos Submetendo a Ti Cada área de nossas vidas Houve oração e súplica Daqueles que têm clamado Pelo cumprimento do Teu querer Da Tua vontade As Suas promessas Senhor em nome de Jesus Cristo Nós declaramos A nossa plena confiança em Ti Não importa Senhor Não importa o que recebemos O que nos das É sempre para o nosso bem E assim Senhor Nós rendemos Os nossos pensamentos E as nossas vontades A Tua vontade E aos Teus pensamentos São mais altos Se Deus é por nós Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o nosso pastor O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Oremos juntos Pai nosso Pai nosso Santificado seja o Teu nome Venha a nós O Teu reino Seja feita a Tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos bebedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu reino o poder e a glória para sempre, amém e amém, dele um forte aplauso Glória a Deus levanta tua mão direito que o amor de Deus Pai a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida vai para uma semana coloca em prática o que você aprendeu tem aprendido vai para uma intensa reflexão e comunhão com Deus eleva a Ele os seus pensamentos coloca sob o controle das escrituras cada área da sua vida cada pensamento que vem a sua mente em nome de Jesus Cristo Ele te conduz que o Senhor e os anjos do Senhor te levem em segurança e santa paz às suas casas beijo no coração tamo juntos até a próxima beijo que nos lava dos pecados que nos traz restauração e nos vemos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto